Para as famílias dos membros das Forças Armadas, os períodos de serviço podem significar meses de separação. Quando um militar é enviado a uma missão, pode ser insuportável esperar pelo reencontro. Muitas coisas podem acontecer, enquanto um soldado está longe de casa. Mas, e se na volta ao lar, descobre um segredo, algo que foi omitido durante sua ausência, que mudará toda a sua vida? Olá! Olá! Seja bem-vindo a mais uma Top História. O marinheiro Robert, seria enviado ao exterior, em janeiro. Não era sua primeira missão, nem a primeira vez que passaria muito tempo longe de casa. A previsão era de cinco meses no mar. Porém, meses após zarpar, soube que sua missão duraria mais do que havia previsto. Não foi a única mudança inesperada que aconteceu com Robert. Quando voltou para casa, sofreu o maior choque de sua vida. Um homem como Robert, está acostumado a ter surpresas boas e mais. Todavia, esta seria daquelas que ninguém esqueceria. A vida de um militar pode ser muito sacrificada, difícil. Robert e sua esposa, Megan, estavam adaptados a este estilo de vida. O casal tem três filhos pequenos e as despedidas nunca foram fáceis. Robert estava nas águas da Península Coreana, na função de técnico de criptologia. Depois, se deslocou para o porta-aviões, seu novo destino, onde estaria quebrando códigos e sinais. Mas, enquanto trabalhava em uma das muitas bases militares americanas, não fazia ideia do que acontecia em sua casa. Uma semana depois de Robert partir, Megan começou a mudar sutilmente seus hábitos. Usava de descrição no início, mas cada vez se tornava mais difícil, esconder a verdade. Particularmente com uma pessoa, Megan precisava ter muito cuidado para não revelar sua história. Com seu marido na marinha e três filhos para cuidar, Megan estava atarefada. Seu primogênito tinha idade para entender que, o que ocorria com sua mãe não era para comentar. Mas, não era tão fácil silenciar a todos. A mãe tentava aparentar normalidade. A família era liberada a ligar para Robert, e Megan temia que sua filhinha revelasse algo suspeito. Estava em um dilema de dizer ou não a seu marido, aquilo que impactaria suas vidas para sempre, literalmente? Robert estava a milhares de quilômetros de distância e ela sabia que dizer a verdade agora, só o deixaria angustiado, atrapalhando em suas tarefas. A família mantinha contato regular, com chamadas de vídeo, ligações e envio de fotos, e a esposa receava que ele percebesse que escondia alguma coisa. Eles se conheceram na marinha e sua história de amor é como a de muitos outros. Ela trabalhava como técnica em sistemas de informação. Robert ficou admirado com sua inteligência e beleza. Casaram-se logo depois. Passados estes anos, continuavam unidos e apaixonados. Manter algo tão sério como segredo era extremamente difícil. Megan não só tentava esconder seu segredo do marido, como também não queria que seus amigos e família soubessem. Circunstâncias muito além do controle dos dois estavam se formando no outro lado do Oceano Pacífico. Longe da Megan, mas muito perto da base de Robert, uma ameaça estava crescendo de modo incontrolável. Os americanos ficaram perplexos ao descobrirem que o governo norte-coreano começara a realizar testes de mísseis balísticos repetidamente, sem restrições. Foram informados de um impacto no mar do Japão. Haveria perigo para Robert e sua unidade? Na marinha, isso pode acontecer a qualquer momento. Além disso, ele era treinado para lidar com emergências. Megan mantinha dois empregos, além de cuidar das crianças durante a ausência de Robert. Seria fácil afundar sob toda a pressão. Não foi uma época tranquila para ela. Muitas vezes, queria quebrar o silêncio, deixar seu marido saber o que estava acontecendo. Uma semana antes do retorno de Robert, ela recebeu notícias desagradáveis. Depois de cinco meses exaustivos, Robert ligou dizendo que a missão se estenderia por mais 30 dias. A decisão foi tomada após a Coreia do Norte iniciar testes com mísseis balísticos. À medida que aumentavam as tensões internacionais, as expectativas de Megan também aumentavam. Estava prestes a contar logo o que escondia dele. No entanto, achou melhor esperar mais um mês e torcer para Robert não ficar sabendo por outros. O suspense se era insuportável, mas ela sabia que se algo acontecesse, Deus a ajudaria. Os seis longos meses da missão estavam terminando. Robert voltaria para a realidade diária de um dedicado homem de família. Megan não imaginava qual seria a sua reação, ao descobrir o que ela havia escondido durante sua ausência. Navegando para a costa oeste dos Estados Unidos, Robert não tinha noção de que não seriam apenas os abraços que o saudariam em seu retorno. Em junho, toda a família de Robert viajou a San Diego, onde seu barco atracaria. Ao desembarcar, ele abriu seu maior e mais belo sorriso, vendo sua amorosa família. Usando trajes de marinheiro, as duas filhas e o filho correram para beijar seu pai. As crianças o abraçaram, mas Megan se conteve. Robert se dirigiu à esposa. Sutilmente sorridente, ela segurava um cartaz de boas-vindas ao marido. Ele parecia não ter entendido a mensagem no cartaz e tentou abraçar sua esposa. Ela recuou, soltando o cartaz que segurava. Robert parou de falar, congelou por alguns segundos, em estado de choque. Você está falando sério, disse ele. Finalmente, o segredo foi revelado. O cartaz dizia, bem-vindo de volta, pai. Com três filhos, a mensagem fazia sentido. Deixando cair o cartaz, ela mostrou uma grande barriga. Megan estava grávida. A multidão se reuniu, não houve quem não estivesse com os olhos rasos d'água, diante do que presenciaram. A cena era digna de um bom filme. Robert não podia acreditar. Megan manteve tudo em segredo durante meses, esperando o momento ideal para dar notícia. Assim que ele se acalmou, após o choque inicial, se beijaram, comemorando o retorno do esposo e a surpresa de um bebê a caminho. O retorno do marinheiro, se deu poucos dias após o dia dos pais, e o presente não poderia ser melhor. Naturalmente, ela continuava enviando fotos de casa para Robert, para alegrá-lo enquanto estava fora, e atualizá-lo sobre sua vida diária. Isso significava precisar ser extremamente cuidadosa, especialmente com as crianças. A família é muito unida. Até as crianças compreenderam que a mãe queria dar ao pai uma agradável surpresa. Omitir essas informações do marido foi uma das coisas mais difíceis que Megan já fez. Sabia que se contasse, ele ficaria preocupado por estar ausente. Claro que ela queria compartilhar os medos e desafios que a expectativa de um novo bebê trazia, mas preferiu fazer surpresa, valeria a pena. Robert perderá os primeiros sete meses e meio da gravidez, porém houve outra surpresa para o casal. Coisas boas nunca acontecem sozinhas. Para a felicidade da família, Robert esteve presente quando, em setembro, Megan deu à luz uma linda menina. O nome já estava escolhido, Lily. Robert estava grato por descobrir pessoalmente a gravidez. Megan, por outro lado, ficou tranquila por seu marido não ter sofrido, por estar longe, em um trabalho tão específico. Uma coisa é certa, isso tornou o casal mais forte. E assim, chegamos ao final da Top História de hoje. Não esqueça de se inscrever e deixar seu like. Comente a sua opinião. Ative o sininho para não perder a próxima Top História. Compartilhe esse conteúdo com seus amigos, conhecidos e familiares.